Bem, a gente vai jogando 1 enquanto a malta não entra ai. Depois quando quiserem venha a seguir. Bem, quickmatch, bora lá. Ah, ainda nem sequer tenho a 2-step verification. Tenho que ativar isso. Só queria jogar a resto. Dax, tens que ir ao subchat, mano. Metes o teu steam profile no subchat. Está bem? Bora lá, já não joga esta bocaria a boi da tempo, mano. Ok Dax, tens de ter calma, bro. Agora depois o Pegasus tem que-te adicionar à lista. Esperamos. O que é que eu vou jogar? Nem sei. Ah, vamos porquê-me com isto. Já na verdade isto está boi. Pelo menos uma peba. O mapa é bom? É dos nerds para rank. Ainda lhes falta um jogador. Portanto, quem quiser jogar, que entre ai. Jalex, vens fazer a Dina, pá. Às 4. A Dina e Sabir. Era bom a gente conseguir fazer o raio de Sabir, meu. Que fosse rápido. Já estou na sala do Discord. Ok, eu já te puxo. Já sabem quem é que foi o gajo que roubou as farms enquanto estavam off. Não, pá, é assim. Eu descobri isso rápido. Ainda não perguntei ao Pegasus. Mas isso descobre-se rápido. Tens de fazer um torneio de beatbox. O que é que é? Nem sei nada gajo de beatbox. Acho que não faz muito sentido fazer um torneio de beatbox. Ok, em baixo. Workshop. Tem uma Frost. Tem um Retruta. Tem uma Frost. Vem ver a Frost. Vem matar. Diz-lhe um Drone Old. Quer ver? Esta Frost é muito estúpida. Já matou. Vigilas cabaleiras. Parem de me convidar para jogos, por favor. Tipo, malta. Aqui se aparece nem que nem a B das Chaves. Aqui. Aqui está tudo isto. Lávore herança. Tem uma... Eu vou ver se é algum deles Eu acho que podemos entrar por aqui, mas espere ai, eu vou dar drone. Opa, mas isto está com problemas de encoding. Não está. Não está com drops de FPS amigos, vejam lá. A minha aparece o maquias para ela. Tenho que ver isso, bem visto. Vejam lá, está? Ok, estou já vamos ver isso para ela. Isto pode te servir com o OBS. Espera lá. Tenham calma, relaxem. Pode ter a ver com a cena estar em borda da cilindra. Gráficos, ok. Os gráficos também estão todos no Ultra, mas isso não justifica que eu já joguei isto tudo no Ultra e ele não se passou dos cornes. Deixa-me lá ver se assim fica melhor. Ah, não é isto, foda-se a estupidez. Tem dias, está um bocadinho, depois para, depois está... Está, está, está com a drop, está. Não me aparece no OBS, mas está. Isto não é muito bom. Este jogo, este jogo às vezes... É um bocado manhoso. Display. Full screen. Apply. Tem que o limitar, se calhar. Ele deve estar unlimited e deve estar a puxar imensos FPS e não faz sentido. Display rate. Graphics. Graphics. Render scaling. Está ótimo. 10 segundos para ir. Esperem lá, Mota. Desculpem-me. Insertion em 5 segundos. Spawn effect. Como é que é isso? Hã? Tem um gajo no marco. Ele vai dar spawn effect. Estou aqui a tentar perceber. Se isto não tem nenhum FPS limita. Eu acho que não. O que é isso? Está com imensos drops. Nem é brincadeira. Nem comparação com o jogo. Aguento é que vai achar umas merdas. É load equality. Lens flare anti-aliasing. Ambiente occlusion. Estamos a desligar. O resto está a esta aula. O resto está a esta aula. Não. Não está a clean. Continua a dropar frente. Não está. Foda-se. Caralho. Nunca pode-se resolver isto. Não consigo perceber. Isto está com tantos drops. Qual o mínimo. Vocês são mal lucros. Isto não tem justificação possível. Agora parece-me estar ok. Isto não tem justificação, mano. Porquê que isto está a acontecer? Está-me a enervar imenso. Não estou a perceber porquê que isto está a acontecer. Isto aguenta-me jogos tipo cyberpunk no ultra e não me aguentava o R6. Agora parece-me estar mais clean. Está ok, não está? Não, não podem ser os sonhos da Ubisoft. Só falta o eu, mota. Sim. Ah, ok. Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Está bom ali. Está bom? Ok. Sorry guys. Desculpem. Estava aqui a resolver esta merda. Sim, mas isto não é dos servers da Ubisoft. Agora está fixe. Agora é que eu acho que está ok. Não percebi o que é que aconteceu. Foi o Sync? Talvez tenha sido o V5. Bem, se continuará a acontecer, avisem-me, por favor. Ok. Ah, eu tinha aquela gaja nova. Como é que ela se chamava? Espera, já me retiraram. É a que o Bloody tem. Ah, ok. A Aruni. Não, não era esta. Não, podes levar, podes levar o Bloody. Leva, leva, leva. Leva tu. Esquisito, meu. Como é que o PC não ocorria isto? Paulinho, como é que é, meu? Eu desci algumas coisas, mesmo assim. Não, agora está. Acho que agora está. Avisem-me se continuará a acontecer. Seguire a porta. Seguire a porta! Queres esta aberta? Bloody. Seguire a porta. Seguire o C4, sete! Que ruim tudo, uau, pô. Ah, é o professor nosso, não? Este não dá pra dar reinforce. Estão de 5 segundos. É, damos, mas tu já não tens posses. É tu, mas isto já voltaram a alterar outra vez? É que antes era tipo, todos tinham os reinforcers toda a time Sim sim, mas já gastaram um pouco Mas que abriram um protetor hoje A gente vai entrar, não tem problema Não 3-nave Já Ok, estão a entrar Obrigado 3-nave, de lá cá as cams Coz Entrou, está perto do fundo Entrou pela parte da frente Não 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 não! Open it up! Tá jogado Bem jogado, não é? Grande trindade, obrigado pelos 14 meses, meu. Obrigado, cara. Obrigadíssimo. Match point. Eu vou dar a unir agora. Apesar de eu achar que esta gacha é um bocado esquisita. Jogo costo. Jogo costo. Já joguei mais. Agora não tenho jogado muito. Como é que é Jalvex? Outra vez. Outra vez. Outra vez. Ah, isto agora já não tem aqueles filtros esquisitos. Eles alteraram a moeda coisa. Estou rodando. Ah, final fez. 10 segundos para a inserção. Detenhe o direito. 5 segundos. Op 4 tem localizado o contenedor de biohazard. Como é que deu? Foi fixe demais. Foi uma experiência bacana. Foi uma experiência pequena. De novo. Não é que ultima tou? Está dando um? Está dando um? Então é só esse? Não é a Sofia Está aqui fora um Era este Era a Sofia O que é isso? Deixa eu ver. Havia aí outra pessoa que queria vir, não é? Deixa eu ver... Já não está aqui Ok Boa cena, como é que estás? Ok, agora Amigos, pá pois vamos continuar Porque a outra pessoa estava aí E não veio a discord Ah, afinal está aqui o chip Espera lá, chip estás cá? Foda-se, agora entrámos Jesus Christ Vou até atualizar ainda Ok, ok Este mapa não é muito bom Não, este é daqueles mapas que se visem rank Ele é outro para venir Battlefront 2, depois de ter ficado free Epá, eu tenho jogado Battlefront Na Xbox Por mais estranho que pareça, nunca mais joguei no PC Mas é um jogo que eu gosto, pá É um jogo que eu gosto imenso É um jogo que eu gosto imenso mesmo É um jogo que eu gosto imenso mesmo Por causa das lootboxes e o caraças Eles passaram-se com isso E ninguém quis comprar o jogo Pronto Porque o Battlefront 1 até foi um jogo que foi bastante bem recebido Esse jogo não Porque eles fuderam tudo Bom Está lá em cima de tudo Ok Onde é que é as escadas? Onde é que é as escadas? Insertion em 10 segundos Onde é que é as escadas? É para trás, chip Vai para trás ou tens por aí Se quiseres Agora, nessa porta à tua direita Já vi as escadas, Alfa Eu vou agora Estão cá todos Eles estão lá no hall Eles estão lá no hall E aí está puxado aqui também Espera aí Não sabe de vida aqui? Não sabe Estão em cargo Estão em carga 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 Aplausos Deixa eu ver a tua cama Está por cima de ti Tem um alarme por cima de ti Não tem móvel Está ali atrás? Tudo bem? Acho que tem mais Ou então é o teu colega É por cima de ti Por cima de ti Estava uma camara da Valkyrie Está ali Onde é que está Bic? É ai ai Foda-se Clip Boa tarde Boa tarde Mas aqui ia morrer se não fosse o escudo Mas o escudo serve para alguma coisa Mas este Blackbeard é um bocado OP Vou-te já dizer Bom Opera GX O que é isto? O que é isto? Eu estou sempre a receber mails de cenas de buedas shady Nunca sei o que é isto E desde que lixaram o canal ao rico É para ir É para ir Boa tarde Eu vou-te-se Eu vou-te-se 10 segundos para ir Boa tarde Jovect Alexandre como é que é Ana? A Iban levou rework ou algo do género É nas paletes Agora podes usar entre 6, 4 e 2 Tem alguém certo Olha ai cuidado Está à esquerda Está aqui no ping Já vi Cuidado sai daí sai daí Também já me fodeu meu Daqui eu não consigo ver Ele está mesmo ali ao cantinho Tem que entrar mesmo pela porta Cuidado sim Eia mano foda-se Como assim veio o outro Tu saíste Saiu porque o gajo estava ali na porta E eu tipo estava-te a cobrir atrás Porque eu vi o gajo a sair Estava a disparar para ele e tu passaste-me à frente O gajo estava ali de Jotgan e eu deixei-me de embora Como que era? É que o outro gajo O gajo saiu do outro lado Ou seja Eu basicamente estava a disparar para ele E tu passaste-me à frente Ganda rip Faz mal Muito bem Vou de frost agora Que bom Que bom És de onde? Lisboa Ok Ok Está aí os drones Está aí um drone qualquer, em algum sitio. Estou spotted ainda, portanto se está no campo de visão daquela drone. Se tiverem mais daquelas cenas, tipo daqueles shields, metam aí. Estão a subir, estou a ver-lhe os pés aqui. Tem um maçarico. Estou a vê-los passar, yeah. Estão a dronar as escadas principais. Estão lá em baixo. Na garagem, a passar pelo buraco. Consegues ver esse buraco? Espera aí, espera aí. Yeah, depois é isso. Oh shit. Não consigo fazer volta aqui. Estão aqui. Dois cá em cima. Devem descer as cavas. Pare salah um player. Pelo menos do rush. Bolígou de acertar. Em cima da baixo. Se tem muito시다. Multiplicação das carreiras. Eles foram... é que nem sabe como é que fez isto lol É que nem sabe como é que fez isto Aia, mas este gajo... O Bloody tem que ter essa input Isso, era bem Bloody O Bloody teve um brain lag Fogo Bloody, é sério Caga nisso bro, caga nisso Mas foi bem Mico, foi bem Não temos, não temos, eu não tenho rank pelo menos Eles têm, eu não Eu não faço rank nisto Ana Garcia Quando é que o server recebe do wipe agora? Quando é que o server recebe do wipe agora? Segunda Oh ok Segunda feia O Discord não te deixa falar? What? Como assim? Tu tens roles? Podes falar Deve ser é... Mas eu ainda estou com friendly fire Deixem-me pôr isto aqui Ah, não te reconheço amigo Olha a armadura malta Vai da bem Que currículo isto? Se calhar nós temos ideia 10 segundos depois Deixem-me ter isto até 10 segundos depois 5 segundos depois 10 segundos depois 5 segundos depois ELLE Vamos ser Não temos que entrar Este sitio é horrível Desculpa Se calhar Não tem Não tem Não tem Se calhar Eu tenho Tem aquela gaja de drone chatos. Tem aquela gaja de botar aqui. Existe no ping. Ping amarelo. Está doitada. Exatamente no ping. Levantou-se, está a correr. Está a avançar. Está um down. E a Jack está a mandar a track. Está um no chão ali. Está a sor. E esse também. Ex-f***. Foram-me todos. Fuck my bad guys. O Jack está tipo a meio. De HP. Ele tinha-se cap. Bem. Não sei como é que esse gajo morreu. Oh monstro. Droppou-a. Está cá em baixo. Droppou-a. Droppou-a. Dê-lhe reze. Isso dá-lhe ver. Está a vir por trás. Está a vir por ti. Olha a Valkyrie. Ela estava na kitchen. Está em baixo. Está em baixo. Está em baixo. Partiu agora a cena. Está aí Bic. Fica aí. Está aí Bic. Calma. Não saiu. Está aí Bic. Está aí Bic. Não saiu. Vai dar a volta. Vai dar a volta. Vai dar a volta. É Bic. No principio sim. Não estou a ver nas câmaras. Calma. A gente não está a ver nas câmaras. Ela provavelmente se calhar vem daqui. Do Pingo. A gente não está a ver. Bic. A gente não está a ver. Bic. A gente não está a ver... Não está a ver. Ela está aí! O que é? Ops 4 está seguro o contêiner. Intervenida imediatamente. Preventa mais acesso ao contêiner. Estavas lhe a ver a cabeça Ai a bico Ai nunca me chote Estranho Estavas lhe a ver a cabeça bro Foi Mas quem que foi? Foi o Valls Tenho que saber isso Garcia Mais tarde E ah man Fez chato E tenho que tirar essa cena da Papa Jones Já não ta valido E ah man Bem fazemos mais um Mara lá E aquilo de cima para entrar E aquilo de cima para entrar Não sei pois não acabou bro Estávamos combinados para 2 meses E ainda estamos a reavaliar Mas é possível que se perca Sim pá é normal meu Já viram com estas merdas pessoas da pandemia Não sei o que Eu também não estava a contar que durasse mais do que aqueles 2 meses Verdadeiramente E também Sim 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 eu sei Estou a vê-lo Estou a vê-lo Estou a vê-lo Eu não o consiguei convidar Vas-te lá saber porquê Ele não me aparece aqui na lista Eu disse se não estava Eu vi Ah está aqui chip Já está chip já te convidei Battle Pass Parece que eu tenho Rewards Olá olá não consegui ouvir Olá agora já Finalmente Ok bora lá Ok bora lá Vou jogar com o Miguel Quem é o Miguel? Que pena agora não tenho desconto Ah sou eu Miguel Segundo Olha eu tenho... Ah ok Vai jogar com o Miguel Sim vai jogar com o Miguel Cara não conheces este mapa Não Olha por acaso nunca joguei neste mapa Eu gosto de mapas pequenos Este é novo? Não Não é o Reward É o Reward É o Reward Ah ok Não vou eu não vou jogar a Carbon Eu gosto deste jogo assim puto Imagina Eu se for jogar arranca deu tempo que me vais chatear com isto Portanto não quero Hoje pode haver imão chão Acho que sim Luiz Acho que dá tempo Hoje vamos tentar ir a um Geoguasser A gente faz sempre isso as sextas O Jalvex é que podia fazer isso Mas porque é que me mudou a arma do Echo puto? Wtf Tem um risco Deve ser um risco Tem um risco E aí Tem um risco Ali é um risco Mas agora o drone está visível para toda hora Estás a gozar? Isto levou rework esta personagem Isto também era o piste Era o piste? Isto é uma merda É uma camera Eu não sabia que daí que ele ia em força Não sabia que daí que ele ia em força Estou a ver Estou a ver Fique cuidado Está onde? Onde eu pinguei tem uns dois nas escadas Na janela aqui Na janela do bem Você viu? Alguém consegue-me ver este coutureiro? Onde eu pinguei Alguém consegue-me ver este coutureiro? Alguém consegue-me ver este coutureiro? Impacto Não consigo ver este coutureiro? Está um cá atrás Está no quarto Vem da tua esquerda, Ligian Desce a portinha Ela vem daí Está do shot de dano Está para baixo Tem um atrás Tem um atrás Bazo Está no chão Tem um no chão No B Cuidado Você até Olhe Esta alguém está no chão Quem é você? Pode sentar 'T?" Matar outro Coordinador Matar outro Ah! Está aqui Vou pingá-la Está ali Está ali Ele está no chão, literalmente Ele está no quarto Bem 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 cheio Está gravando as camisas parecia que estava a correr embora Sim senhor Ok, bora lá Nem sei do que é que hei de jogar aqui Como é que é Ricky? Tudo, tudo, tudo Não, Carbon, o que é que mandaste? Sili tudo Eu nem li bro, que é que mandaste? Era sobre o que? As paredes aqui são tipo papel É a paredes americanas A4 Located a bomb, protected Powered wire going up Cam in position I don't know, I don't know Ok... Já está aqui Espera lá Já te vou dar Estou a vê-la Tens um drone encostado lá em cima Nas escadas Vai entrar Um choque de drone Tens um drone encostado lá em cima Vai entrar Não está Está aí Está aí Aí nessa porta está aberta Eles acham que estão aí Estão estão Estou a vê-los ao fundo Está lá acho que vai entrar Cuidado no pingo Está aí uma no pingo Bem chegado Tem um Estela a outro Vai subir um Imbana em cima Subiu Já vi um Tá só Ao fundo do pingo Estou a ver Estou a ver Estou a ver Estou a ver Já sei que tu não dá heads? Tentei Estou a ver Estou a ver Desculpa Estou a ver Tem uma porta Tem uma porta Tem uma porta Foda-se Pois eu estava a mirar Estou a ver Teste-me ali E eu confundi-me Estava a mirar no sitio Eu vi-o Bem chegado Chip Hostilos eliminados Eu percebi de chi. Não sei se é como é que estão matando. Pois é, eu percebi de chi e fiquei tipo Botafogo, mas onde é que está o gajo? É que eu estava a mirar no sentido certo. Leio tudo o que mandam? Não. Por norma, nem consigo. Nem é por mal, é mesmo porque não leio. Mas não sei se custa muito. Não, toma. Não custa. Vai dar 100. Não, ali naquele caso eu estava a mirar o sítio certo. Só que depois entretanto, como houve aquela cal, fiquei um bocado à toa e depois já... O gajo apareceu num momento em que eu fiquei à toa. Foi azar. Porque eu estava a mirar aquele gajo. Eu mandei-lhe nades, mas as nades nem chegavam ao gajo. Porque eu furei-o antes. Só que a arma daquele gajo... Neste caso da Valk... É boé... aquilo não chega lá ao fundo. Quase. Como é que estou a jogar com um agrafador. Acho que é lá em cima. Pelo menos vem um lá de cima. É assim senhora. É no mesmo sentido que a gente vê no início. O cara já não é. Tem Valkyrie. Tem Valkyrie. Mas e ver o que é, bro? Vim cá a parar abaixo outra vez. Eu não acredito nisto. Isto não tem nenhuma subida de cá de baixo lá para cima. As escadas. Pois aí as escadas onde está o... Onde está o... Está um gajo em baixo. Um Legion. E está aqui o outro. Está um castle. E a Frost está ali. E... Estou localizando uma bomba. Esta está aqui. E mesmo assim lixou-me. É. Eu vou pegar um pouco de intel. Ah... Com. Ah... O nosso daqui é a minha frente Ai mané puta da trepa Que estúpido bro Não consigo, eu esqueço A gente está cá em baixo Olha o caça, olha o caça Vem, vem, vem Estou spotted Não sei o que vai pegar O que é que anda a cabeça? Sério, não vi a trepa Porque eu jogo tantas vezes de frost E não me lembro Quando vejo uma frost não me lembro Eu até pensei que a habilidade da finca dava para dar o res Mas não, com a trepa não dá É a sensação Ele ainda está chegando Já você desapareceu Não se preocupe Continua Minha 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 Vamos encontrar uma bomba. É isso que eu vou poder fazer Jäger, bandit É impressionante Ele está no... 10 segundos Ele está no primeiro andar Ele tem um vídeo também 5 segundos antes de inserção Você encontrou uma bomba Faça seu caminho para a sua localidade E desfuse-a Você desfuse o desfuse-a O primeiro ministro Costa Esta casa é disparada O primeiro ministro Costa O primeiro ministro Costa Peço desculpa Nem sei de que é que estou Ah já sei de que estou Tchau gajo Lá vou eu ter aqui tweets Vou tentar Onde é que estão? Já descobriram? É em baixo em baixo Obrigado Rodin Olha ainda por cima Pensei que ficaram coisa do J.A. Calçórico Ainda por cima um choque de drone Estava em inglês Sejam ativados Devemos ver Vou ficar mirando Estão com dois gajos à esquerda Estão com dois gajos à esquerda Ao pé do buraco do peixe Onde é que vocês entraram? O Ishan está nas escadas. Está nas escadas, mas o que é em cima? Está no meio das escadas. No meio. Está lá ao fundo. Que pequena nave. Está lá ao fundo. Está tipo desse lado. Do lado esquerdo da porta. A Aruni. Agora já estou a disparatar também. E os outros estão lá também. Os outros estão todos enfiados aí dentro. Já pediu um aqui. O que é que se passou com essa malta? Pois. Bora. Ai esse. Oh chu que é filme. O Ishan estava aqui atrás? Estavam ali dentro da cozinha. Estour Tus accusations. Não temos os atamazores por cima. Está lá. Está lá em cima. Droga. Deixa uma senha na base. Deve ter sido eu até. O newOLLage está na escadas na boca. Vou voltar pelo mesmo sítio Vou voltar lá em cima Tenho-te apontar ali Vou apontar aqui ao canto para ter a visão Vai vir a mira esquerda É isso Pô, muito obrigado Ah, por neutralize Se passares levas dano Ou então destrete tipo gadgets e utility É presumido, pois não dá aquela Aquilo level quanto dano? Ok, está feito Inicialmente era 50% da tua vida Mas agora não sei se já diminuíram Devem ter diminuído Mas pronto, aquilo fica disabled durante um tempo E depois disparas para lá para aquela coisinha Para voltar a ativar Bem, amigos, adeus, vou GW Grande abraço Tchau 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 Ok, interessante GW, let's go Vais ao GW, não é? Vou, vou, vou Vamos fazer gradina Entrei no Discord da guild Quero, quero Entrei no Discord da guild Até já Tchau